Olá pessoal, meu nome é Marcelo e bem-vindos ao Englês com o Marcelo e bem-vindos ao Englês com o Marcelo ou Change com o Inglês. Neste vídeo eu vou estar apresentando um verbo, todos os vídeos um verbo e várias frases, mostrando exemplos de como você pode usar esse verbo junto com os vários significados que o verbo pode ter. Lembrando que quando você aprende um vocabulário, não só verbos, qualquer vocabulário, você pode, eu recomendo criar uma frase com este verbo. Pensa numa frase que você vai usar no futuro e isso ajuda bastante no processo de memorização da palavra. Então fica aí a dica, alguns exemplos de como fazer a frase e você pode mudar também para a sua própria frase. Tá bom? Então vamos ver, o verbo de hoje vai ser esse aqui. Ok galera, o verbo de hoje é o verbo look, é L-U-K, é look, é cuidado com a pronúncia do K novamente, K-K, é um K mudo, né, look. E o significado é ver, parecer, né, se parece com ou parece que e procurar e cuidar também. Ok? Então vamos olhar aí nos exemplos que nós temos. No caso do I. I look after my brothers. I look after my brothers. I look after my brothers. Neste caso, look after, vamos decorar junto, ok? Look after. Look after significa cuidar, tá bom? Então neste caso aqui, eu cuido dos meus irmãos, né? E a gente pode perceber que talvez, tipo assim, a origem disso seria, vamos supor, você tem o irmão e o seu irmão vai para a direita, você está, né, seguindo o irmão. Se vai para a esquerda, você segue o irmão com os seus olhos, né? Por isso que a gente tem aí esse look after. Onde eles vão, você vai atrás com os olhos, né, look after. Significando cuidar, ok? A look after. Então aí a gente pode trocar brothers por sisters, né, irmã, pai, mãe, avô, avó, no caso, se for o seu caso, ok? E não só assim, pode também ter aquele significado de, pode ser, por exemplo, se ajudar financeiramente, entendeu? É um ajudar, né, um cuidar assim bem, com significado bem, com bastante significados, né? Aí tem que fazer umas perguntas mais, assim, para descobrir de que forma que você está cuidando, ok? O próximo, you, you can look for the keys in the kitchen. Neste caso aqui seria uma pessoa que está procurando, perdeu as chaves, né, e aí você, tipo, você fala, a pessoa te pergunta, onde estão minhas chaves? Eu não sei, aí você pode falar, bom, você pode procurar na cozinha, né, tipo, como se fosse um advice, né, uma sugestão. Você pode procurar as chaves, né, na cozinha, kitchen. Então aqui vamos decorar em grupo look for. Look for significa procurar, buscar, no caso, né, look for. Neste caso, look for the keys. Aí a gente pode trocar aqui isso por look for the computer, look for the cell phone, né, qualquer coisa que vocês estejam procurando, ok? O próximo, she, ela. She looked away when she saw the needle. She looked away when she saw the needle. She looked away when she saw the needle, né? Neste caso aqui, needle é agulha, no caso, né, quando, por exemplo, você vai extrair sangue e aí a nurse, né, a enfermeira chega com aquela agulhona enorme. Então as pessoas que têm medo de agulha geralmente olham para o outro lado, né, look away. Então aqui vamos decorar look away, né, look away significa, tipo, olhar para o outro lado, né. E aqui no caso é o passado, ela olhou para o outro lado quando que ela viu a agulha, tá bom? É o próximo, it. It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. Parece que vai chover, este é o significado, né. Rain é chuva, is going to é o futuro, né, que está chegando. It looks like, é o que a gente vai decorar juntinho aqui. It looks like, parece que, né. It looks like, parece que, ok. We, we looked at him at the same time. We looked at him at the same time. We looked at him at the same time. Nós olhamos para ele no mesmo tempo, né, na mesma hora, ok, ao mesmo tempo, né. E o último, galera, they, they, né, eles. They always look on the bright side. They always look on the bright side. They always look on the bright side. Look on the bright side é o que a gente tem que decorar em grupo aqui, que significa olhar o lado positivo das coisas, né. Então, no caso aqui é o significado, eles sempre estão olhando no lado positivo das coisas. Look on the bright side. Se acontece alguma coisa ruim, assim, no trabalho, aí uma pessoa pode chegar para você e falar, well, you know, look on the bright side. Significa, que significa, tipo, ah, né, procura olhar por este lado, né. Acontecer alguma coisa de bom, né. Tem uma coisa que a gente aprende dessa situação. Então, isso é um advice que você pode dar para alguém, né. Well, look on the bright side. Vamos olhar pelo lado positivo. Aí você continua. Tá bom? Então, este foi o verbo de hoje, look. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.